Jogar com orgulho, para mim, é jogar com a consciência de que o esporte pode ser praticado por pessoas hétero, homossexuais, por mulheres, por homens, pela diversidade de identidade de gêneros. Jogar com orgulho é jogar consciente de que o esporte tem o papel de desconstruir preconceitos, de combater a discriminação. Jogar com orgulho é jogar consciente de que o esporte é transformação. Acabar com a tolerância dentro do esporte é não descartar atletas, futuros atletas, que podem contribuir muito para as nações, para a autoestima das nações, para a riqueza das nações. Quando há discriminação em qualquer esporte, as pessoas podem ser descartadas. O futebol, o vôlei, o futebol americano, o rugby, o basquete, pode perder talentos se discriminar as pessoas pela etnia, pela cor da pele, pela orientação sexual. Imagina, por exemplo, um rapaz que tem muito talento para o futebol ou muito talento para a natação sendo impedido de praticar esse esporte porque é gay. Ou um cara que pode ser um gênio no basquete sendo descartado porque é negro. Isso é inadmissível. Eu acho que o esporte tem que estar a serviço do combate à discriminação. Não pode haver discriminação no esporte, não pode haver preconceito no esporte porque é o próprio esporte que ganha quando não discrimina as pessoas por orientação sexual, identidade de gênero, etnia ou qualquer outra discriminação. O recado que eu deixo aos atletas que vivem a sua modalidade com orgulho e orgulho amplo, orgulho não só do esporte que pratica, mas orgulho de que eles são, o recado que eu deixo é continuem. Nós dependemos de vocês. Nós dependemos da sua coragem de ser quem vocês são, de terem orgulho do que vocês são e de abrirem um esporte para outras pessoas como vocês. O esporte é transformação. O esporte não combina com discriminação. O esporte não combina com discriminação.